Um, dois, três e já! Chuva de pipoca, baju e barraca A farra começou, a gente pula na cama É guerra de travesseiro na festa do pijama Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Vem cá meninas, que hoje o sono promete Com looks de dormir, dancinhas, makes e flash No chão desse quarto tem colchão e amufadas Chuva de pipoca, baju e barraca A farra começou, a gente pula na cama É guerra de travesseiro na festa do pijama Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, faz, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz, joga de ladinho